Seguinte, essa é uma música que eu escrevi do Maxwell, o personagem dele não, Maxwell, o milho do meu vizinho, parece melhor que o meu, cê achou que vai fugir, eu creio que engano o seu, eu tenho um do meu espadão, mas não tem dança até demais, é tão belo esses condomens que foram feitos nos milharais. Os milharais do meu vizinho, morremos lindas até demais, quando eu como um tom milho e fico com muito sono, mas pelo menos pedra eu não vou, eu não sou tão retardante de achar, que um espadão caro eu não vou comprar, aquelas vozes são gatas demais, deixa de ver elas, eu nem vou mais, aquela tenta tem nintendo foi o Bob Wigerton, e quem se meteu é o Tommy Togerson. O milho do meu vizinho, parece melhor que o meu, cê achou que vai fugir, eu creio que engano o seu, eu tenho um do meu espadão, mas não tem dança até demais, é tão belo esses condomens que foram feitos nos milharais. O milho do meu vizinho, parece melhor que o meu, cê achou que vai fugir, eu creio que engano o seu, eu tenho um do meu espadão, mas não tem dança até demais, é tão belo esses condomens que foram feitos nos milharais. Mas o milho do meu vizinho, parece melhor que o seu, cê achou que não tem dança até demais, é tão belo, eu não tenho dança até demais, é tão belo, eu tenho um do meu, cê achou que não tem dança até demais. Se inscreva no canal.